Olá, pessoal! Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu estou bem, com a graça de Deus. Espero que vocês também estejam bem. Hoje eu vim trazer pra vocês o vlog de uma encomenda que eu tive, esse lindo suplá ou toalhinha, né? Mas antes de eu continuar falando, falar peso, medida, eu vou pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, inscrever-se, ativar aquele famoso sininho. E aí, você que ainda não me conhece, meu nome é Leila Matos, aqui do canal Vitrino com o Tricô e Crochê. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Então, meus amores, eu recebi essa encomenda linda e este suplazinho aqui, tá? Essa toalhinha, ela tem sido campeão de vendas na categoria de toalhinhas ou suplá aqui comigo, tá bom? Então, eu resolvi trazer pra vocês esta encomenda que eu tive. Se você também quiser confeccionar, o passo a passo está linkado aí, tem um link na descrição do vídeo. É só clicar no link e você vai direto lá pro passo a passo. Mas depois que você acabar de assistir aqui este vídeo e ver também quantas as dicas que eu vou dar. Meus amores, é uma toalhinha super fácil, muito gostosa de fazer. A minha cliente, ela pediu 10 toalhinhas, tá vendo? 5 na cor vermelha e 5 na cor verde limão. Eu fiz essas 10 toalhinhas em um dia. Então, é um dia que trabalha, onde eu acordei por volta mais ou menos das 5 e meia da manhã e comecei a confeccionar. E rendeu essas 10 toalhinhas. Eu acho que ia fazer em 2 dias, mas graças a Deus eu consegui fazer em um dia só. Então, tá aqui, ó. 10 toalhinhas ou suplá, né? Porque a minha cliente, ela vai usar como suplá agora para o final de ano. Ela pediu 5 de cada cor. Ficou linda. Para você confeccionar, aqui no meu ponto, com fio 6, eu gastei apenas 140 gramas para confeccionar cada uma dessas toalhinhas. Ou seja, ao total, foram 1,4 kg para confeccionar as 10 toalhinhas. Então, é uma toalhinha super econômica. Por quê? E ela fica grande. Ela fica medindo 42 centímetros de diâmetro, mais ou menos. Que pode variar tanto o peso quanto a medida pelo seu ponto, pelo seu material, pela tex do seu barbante. Leila, eu posso fazer essa toalhinha no fio 8? Pode sim. Ela vai ficar bem maior, você pode até vender como um tapete. Outra pergunta também, que as pessoas sempre estão me perguntando. Leila, eu gostei muito dessa toalhinha. Como que eu faço para aumentar, para fazer um tapete com ela? Essa parte aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa parte aqui, nós vamos aumentando dois em dois, até obter 11 pontinhos. Você pode ir aumentando até... Ah, eu quero o dobro desse tamanho. Então, aumenta até 22 pontos. O 22 não, vai dar 23 ou 25, porque sempre tem que ter esse número ímpar. Então, você aumenta até 23, 25 ou aumenta mais. E depois é só continuar seguindo a diminuição, como continua a aula. Então, não tem segredo nenhum para você quiser aumentar e fazer um lingo tapete. Se você fizer, marca lá no Instagram, que eu terei o maior prazer em repostar a sua peça. E assim, outras pessoas também verão as nossas ideias. Posso fazer um fio 4? Pode. Ela ficará um pouquinho menor. Ah, mas eu quero fazer um fio 4, mas eu quero ir a maior. Segue o mesmo esquema que eu falei agora com o fio 8, tá? Se você quer fazer um tapete. Aumenta aqui até... Chegamos aqui a 11 pontos na videoaula. Então, você vai fazer até a quantidade, a metade do tamanho que você quer. Tá bom? Aí vai dar certinho. Ah, eu quero fazer com um metro. Faça aqui até obter 50 centímetros. E assim você vai fazendo. É super fácil e gostoso de fazer. Lembrando que sempre tem que terminar aqui com um número ímpar, tá? Por isso que nós começamos aqui com 3 pontos. Ah, Leila, você não vai falar o valor que você cobrou? Claro que eu vou falar. Falei pra vocês que eu vou falar dica, falar tudo. Então, essa toalhinha eu estou fazendo agora a 20 reais. Tem crocheteiras que já falaram pra mim que faz um preço mais caro. Faz a 25. Então, eu ainda não tenho cliente pra comprar a 25. Mas se você tiver cliente pra comprar a 25, aumente o seu valor. No meu caso, eu consigo vender a 20 reais. Dei desconto? Não dei. Não dei desconto porque o barbante, como nós estamos vendo aqui, tá muito caro. E é... É, mas essa cliente sua já é uma cliente antiga? Não. É a primeira encomenda dela, tá? E como tá final de ano, essas coisas... Eu não tive condições de dar um desconto. Então, eu não dei desconto. Então, as 10 toalhinhas, ela vai me pagar 200 reais mais o frete. Porque essa toalhinha, como eu moro aqui no estado de São Paulo, ela vai para o Rio de Janeiro. Tá bom? Então, amanhã eu vou embalar ela. Agora, terminar o vídeo com vocês. Vou embalar ela e enviar para minha cliente amanhã de manhã para o Rio de Janeiro. É... O que mais que eu posso falar? Já falei o preço, né? 20 reais. Já falei que o link para confeccionar está na descrição do vídeo. Leila, posso dar desconto? Pode sim. Se você tiver condições, fazendo as suas contas e tudo mais... Então, se você tiver condições de dar o desconto, dê o desconto. Tá? Geralmente, eu dou desconto. Agora, no momento, não deu. Essa encomenda não deu para dar o desconto. Tá? É muito fácil de fazer. É gostosa. Você pega o passo a passo rapidinho. Aí, você fez uma, duas. Para você... Isso eu estou falando para você que está iniciando agora. Porque para você que já tem um tempo a mais aí crochetando, só de você olhar, você já pegou, né? Eu sei que você não vai nem ir lá na videoaula, porque você já pegou aqui só de olhar. Mas, para meu amigo e minha amiga que está iniciando agora, ela é super fácil de fazer. Então, você vai fazer uma, duas. A terceira, você vai fazer assim, ó. Sem precisar assistir a aula. Tá bom? Ou até a segunda, dependendo do seu grau. Que é onde você esteja aí no... O seu nível, né? Que você esteja crochetando. Então, já falei o peso. Que é 140 gramas que eu utilizei para cada uma. Nesse fio, com fio 6, com meu ponto, com agulha 3,5. Valor, 20 reais. Tá? Para onde que eu vou mandar essa encomenda? Para o Rio de Janeiro. É... Então, o total dos 20 reais que eu vou lucrar aqui com a minha encomenda de suplá ou toalhinha. Então, uma dica também que eu fiz muito dessa aqui e vendi. Já teve até um desafio no nosso grupo do WhatsApp, que eu tenho certeza que algumas meninas também conseguiram fazer e vender. Eu fiz conjuntinhos, kits de 3 em 3 toalhinhas. Eu fiz kits, assim, de 3 toalhinhas, cada uma de uma cor. E fiz também kit de toalhinhas, é... As duas últimas carreiras no branco. Fiz kit também, é... Assim, todo tamanho que de uma cor. E 3 em 3 toalhinhas. E deixei para a minha pronta entrega e já vendi todas. Tá bom? Isso é só uma dica que eu dou para você. Então, é uma peça também que dá para você fazer. Uma quantidade aí razoável aí. E deixar a pronta entrega e oferecer no seu estaco do WhatsApp. No seu estaco do Facebook. Se você tiver um grupo. Se você tiver uma página. No seu grupo de venda. Se você tiver uma loja online. No seu Instagram. Então, você oferece lá. E bora vender. Tá bom, meus amores? E aqui eu vou mandar meu cartãozinho. Tá? Junto com a minha encomenda. Porque é a minha primeira cliente. Então, os meus contatos. Tá tudo aqui com ela. Tudo aqui no cartãozinho. Para ela poder encomendar outras peças minhas também. Que geralmente ela encomenda uma. E depois vem e vem e vem encomendando. Então, é só você ter cuidado na embalagem. Ah, Leila. Você não vai mandar nenhum brinde? Não. No momento eu não vou mandar brinde. Porque os meus brindes cessaram todos. Acabaram. Eu fiquei sem tempo de fazer brinde. Não sei se eu vou conseguir ainda fazer. E se eu fizer. Eu venho mostrando para vocês o que eu vou fazer. Tá bom? Então, meus amores. Este foi o meu vlog. Da minha encomenda de suplá. Onde eu vou lucrar 200 reais. Tá bom? Lucrar sim, entre aspas. Porque depois eu vou tirar o valor do barbante. Vou tirar também o preço da condução. Onde eu vou até o correio. Então, a embalagem que foi baratinha e tudo. Mas também eu vou tirar. Então, aí. Mais ou menos aí. Uns 160. Não. 160? 170 reais mais ou menos eu lucrei aí. Vou jutar alto assim. Jutar baixo, né? Porque eu não vou gastar mais que 30 reais. Não. Não, não, não. Vou lucrar uns 180. Vamos colocar aí. Tá bom? Então, meus amores. Esta aqui foi a minha encomenda. Que eu amei fazer. É um modelo super fácil. Gostoso. Já postei algumas fotos dela aí. Lá no meu Instagram. Quem me segue lá no Instagram já viu, né? Algumas fotos que eu postei lá. Que foi a encomenda feita com sucesso. Graças a Deus. Então, você que ainda não é inscrito no canal. Inscreva-se aqui. E deixa aí nos comentários pra mim. Se você vai fazer essa toalhinha. Se você já fez. Já fez? Ó. Posta a foto lá no Instagram. E marca que eu vou repostar a sua foto lá no meu stories. Passa essa dica para outras crocheteiras. Olha. Ou pede pra ela assistir aqui o vídeo. Ou você mesmo fala pra ela. Dá essas dicas para nossas amigas crocheteiras. Porque o mercado é grande. Tem mercado pra todo mundo. Uma pessoa vai gostar do meu ponto. Outra pessoa não vai gostar. Vai gostar do seu ponto. Uma pessoa vai gostar da minha embalagem. Outra pessoa não vai gostar. Vai gostar da sua embalagem. E assim o mercado vai rodando. E tem cliente pra todo mundo. Tá bom? Então, a gente pode muito bem um ajudar a outra. Sem ter medo da concorrência. Então, meus amores. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Um forte abraço. Bora crochetar comigo. Vem vender. Tchau, tchau. Tchau, tchau.